Ele continua cantando aqui e encantando o nosso Brasil, Rafael Silva Minha consciência está limpa, porque tudo que podia fazer por você eu fiz Te dei meu mundo, minha vida, fiz tudo que podia, só pra te ver feliz Mas você não deu valor e comigo só brincou Agora chora escondida no quarto querendo o meu amor Agora é minha vez e te fez chorar, tudo que você fez comigo vai pagar Não sou vingativo e nem guardo rancor, mas encontrei alguém que soube dar valor Agora é minha vez e te fez chorar, tudo que você fez comigo vai pagar Você é passado, vai lá pro museu, quem sabe um dia eu irei te visitar Agora é minha vez Mas você não deu valor e comigo só brincou Agora chora escondida no quarto querendo o meu amor Agora é minha vez e te fez chorar, tudo que você fez comigo vai pagar Não sou vingativo e nem guardo rancor, mas encontrei alguém que soube dar valor Agora é minha vez e te fez chorar, tudo que você fez comigo vai pagar Você é passado, vai lá pro museu, quem sabe um dia eu irei te visitar Agora é minha vez e te fez chorar, tudo que você fez comigo vai pagar Não sou vingativo e nem guardo rancor, mas encontrei alguém que soube dar valor Agora é minha vez e nem guardo rancor, mas encontrei alguém que soube dar valor Agora é minha vez e te fez chorar, tudo que você fez comigo vai pagar Você é passado, vai lá pro museu, quem sabe um dia eu irei te visitar Agora é minha vez Para todo o Brasil Rafael, Silvia, você sabe que eu sou seu fã Mas olha, eu sou um felizardo 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 Eu sou um felizardo